Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu aqui também, graças a Deus, espero que vocês estejam bem, tá bom? Porque Deus faz tudo para nós, ficarmos bem, né? Muitas vezes a gente que complica as coisas, mas o Senhor dá sabedoria e nós seguimos avante, né? Alegrai-vos o vosso coração, o Senhor diz, porque eu sou o teu Deus, não é verdade? Nós não podemos ficar tristes, nós sabemos que tem um Deus maior do que os nossos problemas, Ele é bem maior do que os nossos problemas, tá bom? Não fica triste não, Ele é teu Pai, Ele cuida de você, nas coisas que mais você está precisando. Deixa eu pôr essa câmera mais aqui, tomara que ela fique bem bonitinha. Deixa eu ver aqui. Eu quero fazer com vocês hoje arroz no micro-ondas. Olha, não tem gordura, eu só lavei o arroz, ó, lavei e não pus nada, tá? Eu vou pôr agora. Eu tinha um pouquinho de água aqui torradinho, ele tá torrado, ó, ele não está com sal, não tá com gordura, não tá com nada, ó. Tá torradinho, tá bom? Sem gordura, viu? Mas eu tô falando porque não precisa você pôr gordura. Você só deixa o alho torradinho ou frito com cebola, do jeito que você quer, não precisa você fritar. E eu vou pôr um pouquinho só de sal também aqui, mais um pouquinho, tá? E eu vou colocar açafrão, tá? Eu vou pôr um pouquinho de açafrão nesse arroz aqui, pra ele ficar colorido, pra ele ficar bem bonito. E bom, né? Porque açafrão faz bem pra nós. Agora, eu vou só pôr água nele, tá bom? Eu vou pegar água aqui, pra pôr, e vocês vão ver que não vai precisar, não vai precisar de quase nada. Ó, de quase nada, tá, ó. Vou botar aqui a água, acho que vocês não chegaram a ver. Olha aqui, tá? A água, você coloca esse tanto aqui, ó. Que nem você põe no fogo, tá bom? Ó, não tem gordura, tá bom? Ó, coloquei o açafrão de fogo. Se você não quiser pôr o açafrão, não tem necessidade, tá bom? Agora, eu vou pôr no micro-ondas por 22 minutos. Mas eu queria colocar esse geló aqui. Isso que eu queria mostrar pra vocês. Ó, eu vou botar um gelózinho aqui, porque eu gosto de geló. Quando é pra mim comer, então nós vamos fazer, né? Vou pôr junto com o arroz. Aqui não tem, nenhum deles tem gordura. Aí depois, se você quiser colocar um pouquinho de azeite, você pode colocar. Vou pôr uma pimentinha também junto, ó. Tá, ó. Quatro pedacinhos de pimenta. Olha só. O tempero que tá aqui não precisa pôr gordura. Olha aqui. Tá? Eu lavei o arroz, tinha um alho, já adiantei o torradinho, coloquei aqui. Coloquei meia colherzinha de sal de café. Coloquei quatro pedacinhos de pimenta. Uma colherzinha de açafrão. E o geló. Agora eu vou pôr no micro-ondas. Tá? Vou pôr por vinte, por vinte e dois minutos. Aí eu já mostro pra vocês em seguida. Olha aí, pessoal. Vou tirar, tá? Já tem o horário. Tá bom? Vinte e dois minutos. Tá bom? Tá bem quente. Ai, vocês tão vendo? Tá? Ó. Então. Aqui tá, ó. Tá vendo? Ó. Opa. Ó, tá vendo? Olha que arroz bonito. Não tem uma gota de óleo. Façam, põe no comentário. Viu? E é saudável. Você tem aquela tampinha? Eu vou pôr aqui, ó. Porque eu já deixo as minhas medidas certas. Tá, ó. Olha. Pimentinha. Pimentinha. Tá vendo? Ó. Agora eu vou pôr também desse lado aqui. Aí eu já fico com as minhas medidas certas de arroz. Né? Ó. Você viu? Aqui, ó. Aí eu deixo essa vasilhinha aqui. Só para arroz. Aí eu tenho uma outra. Aí eu já coloco. Feijão, eu tenho os vidros. Sabe aqueles vidros que eu faço? É... Que fica três meses fora da geladeira? Eu tenho aqueles... Aqueles feijão. Né? Tem os mosquitinhos aqui, porque essa janela eu deixo aberto. E eles perturbam. Ó. Aí eu vou pôr aqui. Acabar de pôr, né? Pra vocês verem o trabalho por completo. Né? Já vai abrir. Agora eu já fico com a minha... Com o meu alimento pronto. O gilosinho tá aqui, ó. Tá vendo? E esse é o arroz que foi feito no micro-ondas. Sem gordura. Viu? Vocês viram aí o que eu coloquei. Tá bom? Se você quiser fazer mais, você faz. Tá bom? Eu fiz... Eu fiz uma xícara aí. Uma xícara eu fiz. Aí. O gilosinho tá aqui. Tá todo mundo aqui. Do jeitinho que eu fiz. Eu mostrei pra vocês. Tá? Deixa eu ver esse outro giló tá aqui. Teve um que ele espedaçou. Mas tá bom. Porque... E aqui você pode pôr o que você quiser. Se você quiser fazer ele branquinho, você faz ele branquinho. Tá bom? Pode pôr assim. Deixa a lentilha de molho e você coloca aqui. Tá bom? Esse aqui é o arroz do micro-ondas. Tomara que essa câmera não despega. Aqui, ó. Tá vendo? Tá prontinho. Tá? Tem arroz aqui por uns quatro dias. Olha como eu tô soando. Tá calor. Viu? Deus abençoe vocês. Tá bom? Acredite no Senhor Jesus. Não fique triste por nada. Não vale a pena. Tá bom? O Senhor é fiel. Fiel e justo pra cumprir aquilo que ele prometeu pra vocês. Tá? E pra mim também. Ele cumpre tudo aquilo que ele promete. O que tiver na Bíblia é promessa nossa. Tá bom, minha gente? Ele fez uma promessa e ele vai cumprir. Já cumpriu. Cumpriu, né? Falta a gente fazer e realizar na nossa vida. Ficam com Deus. Aqui está, ó. O meu prato. O arroz do micro-ondas. Tá bom? Que vocês sejam felizes como eu sou na presença do Senhor. Fica com Deus, gente. Um beijo pra vocês. Até a próxima receita.